É perante este desígnio do digno reconhecimento público, sob proposta do Sr. Presidente e aprovada por maioria na reunião de Câmara no passado dia 18 de Outubro, se atribui a presente medalha de mérito municipal ao Sr. José Eduardo Almeida Pinho, promotor e gestor da Sociedade Filoliterária, diretor e curador do Festival Literário Internacional de Óbios. Para quem merece esta medalha é a levagar. E a levagar, que depois encontrou em óbito um terreno fértil para germinar, e foi com este executivo e com o pessoal da Óbios Criativa e toda a equipa técnica que consegue fazer com que este festival exista. E se não fossem eles também, esta medalha eu nunca a receberia. Porque quando eu digo que ela é merecida, é mesmo merecida. Eu mereço esta medalha, vocês também merecem esta medalha, os Óbios Criativos merecem esta medalha, e o município de Óbios Criativos merece esta medalha.